São os passos para a frente Mas que é noite de folia Já estou a escorrer Bato forte a melodia Vou parar para beber Abre as pernas oh Maria Maria Que a aninha quero meter Abre as pernas oh Maria Maria Vamos dançar a valer Abre as pernas oh Maria Maria Que a aninha quero meter Abre as pernas oh Maria Maria Vamos dançar a valer Toca a banda no coreto Módicas que eu tanto gosto Ninguém para de dança Vais cair até posto Estar vermelho que eu sei lá Deve ser da dita dança Mas gordo como eu estou Não posso mexer a pança Abre as pernas oh Maria Maria Que a aninha quero meter Abre as pernas oh Maria Maria Vamos dançar a valer Abre as pernas oh Maria Maria Que a aninha quero meter Abre as pernas oh Maria 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 Que a aninha quero meter Abre as pernas oh Maria Maria Vamos dançar a valer Abre as pernas oh Maria 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 Vamos dançar a valer Abre as pernas oh Maria 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 Vamos dançar a valer Abre as pernas oh Maria Maria Vamos dançar a valer Abre as pernas oh Maria Maria Vamos dançar a valer Abre as pernas oh Maria Maria Vamos dançar a valer